Música Senhoras e senhores, boa noite a todos, hoje quinta-feira 29 de dezembro de 2022 São 21 horas e 48 minutos e estamos com 27 graus aqui nesse momento na praia de Cabo Branco E vamos fazer mais uma caminhada aqui, vamos caminhar até Tambaú Está bem movimentada a noite hoje, tentei em princípio fazer live, mas não, depois de 20 minutos ficou impossível Então vamos aproveitar e fazer um vídeo, vamos a uma caminhada ver como está a movimentação Visto que ao vivo não rolou, muita gente na hora e as conexões completamente sem viabilidade Ainda tentei algumas vezes, não foi possível, então vamos de vídeo Então o vídeo obviamente não é a mesma coisa da live, não sai em tempo real Mas de qualquer maneira a gente registra como está a movimentação É aquela tal da, aquela frase né, tem dia que não vira noite Começou até bem cara, com 20 minutos não deu jeito Travou geral, aí troquei a operadora e não adiantou, não resolveu As duas, as três estão ruins, então Vamos aproveitar, vamos de vídeo então É, não são eles É, não tem mais E aí chega a casa. E aí Foi. Bom, eu nem sei se é devido, né, ao pessoal, né, devido ao show que tá rolando ali, mas na verdade nem tem esse pessoal todo, sabe? Não, mas... Público ali, mas eu já vi públicos, já estive em lugares com públicos maiores e a net funcionar decentemente. Infelizmente ali não dá. Depois de três tentativas. Falei fazer uns testes e realmente sem condições. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Estamos aqui na calçada da Praia de Tambaú. Hoje, além do pouco normal desse período aqui na Orla, período de férias, está rodando um show hoje ali do Padre Nilson Nunes. Padre bem famoso aqui, conhecido pelo que faz a Missa da Luz, ali no Santuário Mãe Rainha, no bairro do Aeroclube. E sempre no final do ano ele faz o show aqui na praia. Então, muita gente. Muita gente mesmo. Então, ainda tentamos fazer uma live no início, mas não foi possível. Depois de 20 minutos, a live caiu, não teve jeito. Tentei retomar mais umas três vezes e também não deu. Então, estamos fazendo esse vídeo pra gente registrar a noite. É muito bom. Todo diarée aqui e não terminamos。 Muita gente, tentei aqui a noite até o dia a dia, Tentei que não fazer um e-ao com troca dens, 熱 eu levando até então. Muito bom. Eu acho que é o que eu vou passar por aí, O que eu vou fazer? Eu vou passar por agora. Eu vou passar por aí. E o show não dá pra ficar lá perto, né? O som é muito alto Ele é um show religioso Não é nosso propósito De qualquer forma, deu pra gente fazer uma pequena caminhada Já que a queda da internet atrapalhou tudo, quebrou todo o clima Mas estamos aqui, né? Vamos que vamos Lamentar não é uma opção Então vamos Aquela coisa A gente faz o que dá pra fazer Vejam que Eu já tô aqui a uns 500 metros De lá do show Devido a direção do vento A gente continua ouvindo, né? Som muito alto É, rapaziada É, rapaziada Música É, rapaziada Música 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 Bom pessoal, é isso Foi para a gente não perder a viagem Fizemos ali o grosso Começamos um trecho de Cabo Branco Fizemos toda essa parte mais movimentada Da orla Do Tambaú Então é isso Obrigado por assistirem Até o próximo vídeo Uma próxima live Valeu Fiquem bem Fiquem na paz Tudo de bom para todos